Em nome do Pai que me criou, Em nome do Filho que me resgatou, Em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas da minha gola e da Divina Vontade. A minha alma faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais, Divina Vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, Volume 8, do Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Dia 3 de maio de 1908. Efeitos da Circulação do Divino Querer na Alma Continuando o meu habitual estado, Assim que senti junto de mim Nosso Senhor, Disse-me, Minha filha, Na alma que faz a minha vontade, Circula meu querer em todo o seu ser. Como circula o sangue, Assim que está em contínuo contato comigo, Com minha potência, Sabedoria, Caridade, beleza, Assim toma parte em todo o meu. Por isso, Não vivendo mais de seu querer, Seu querer vive no meu. E assim como o meu Circula no seu, Assim o seu Circula em todo o meu ser. E sinto continuamente Seu contato E sentindo-me Continuamente Tocado por ele, Você Não compreende Quanto sinto Amá-la, Quanto eu quero favorecê-la E consentir em tudo O que pede E se eu negar, Eu negarei a mim mesmo, Porque no final das contas, Vivendo do meu querer, Não pede outra coisa, Se não o que eu quero. Isso Quer E só isso A faz feliz Tanto para ela Como para os demais, Porque sua vida Está mais no céu Que na terra. Isto é o fruto Que produz Minha vontade Beatificando-a Antecipadamente. Em nome do Pai Que me criou Em nome do Filho Que me resgatou Em nome do Espírito Santo Que me santificou Divina vontade Reina na minha vontade Vamos fazer a reflexão Desse trecho Que é claro Efeito na circulação Do divino querer na alma Se nós estamos No divino querer Jesus, ele não nos nega nada Porque o nosso querer Vai ser o querer dele E a gente não vai querer Nada de mal Porque Jesus, ele não quer Nada de mal Então, a nossa alma Ela vai estar Totalmente fundida em Deus E não vai restar Nada de nós Né? E tudo o que a gente quer Simplesmente é fazer A vontade de Deus É viver o céu Já aqui na terra Né? E os efeitos Dessa fusão É tudo o que a fusão divina E humana de Jesus Viveu aqui na terra Jesus tinha paz Né? Jesus tinha alegria Né? Jesus Muitas Quando ele se encontrou Naquela situação Que ele viu O templo Com vendedores E cambistas Ele ficou bravo Né? Tanto é que o evangelho Fala que ele pegou Um chicote Né? E tirou tudo aquilo Porque ele disse Que a casa de Deus Não Não É Não pode ser Profanada Né? Não é lugar de venda Né? É a casa do Senhor É uma coisa que a gente tem que entender Que o território Ele é santo Independentemente se as pessoas são ou não Mas o território é santo É o tempo Pra Deus E com a nossa vontade fundida Na vontade dele Os efeitos que ele vai É É o próprio sangue de Jesus Circulando no nosso Né? No nosso próprio sangue E a única coisa que a gente vai desejar Querer Pra nossa vida Pra nossa alma É o querer Né? É o querer de Jesus Em nós O tempo todo O tempo todo O tempo todo A gente Sempre para Pra pensar Pra Refletir Que é o querer O querer de Jesus A gente sempre pensa como Jesus Como que Jesus faria É Se o meu filho Fosse mal criado Comigo Né? Como que Jesus faria Se Ele ficasse doente Jesus não reclama Né? Então essa é a divina vontade Fundida em nós Fundida na nossa vontade Né? Então a gente só vai querer O querer dele Tudo o que ele quer Né? Em nome do Pai Que me criou Em nome do Filho Que me resgatou Em nome do Espírito Santo Que me santificou Divina vontade Reina na minha vontade Fiat 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 Fiat